Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. O cabelo de Lelê, de Valéria Belém, adaptado por Bisnagas Kids. Quando Lelê se olha no espelho, pensa, de onde vêm tantos cachinhos? Ela se pergunta sempre, sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá, mas a pergunta se mantém, de onde vêm tantos cachinhos? Para toda pergunta, existe uma resposta, já sei! E em um livro vou procurar, fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe, até encontrar o tal livro que tudo pode explicar. Do outro lado do Oceano Atlântico está a África, cheio de cabelos puxados, armados, crescidos, enfeitados, virados, batidos, rodados e trançados. São tantos cabelos, tão lindos e tão belos! Lelê, agora sabendo de onde vem seu cabelo, saiu a brincar no vento. Descobriu a beleza de ser como é. Herança vinda no ventre da raça do pai, do avô, lá do outro lado do mar. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço de sua história, um pedaço da memória de seus familiares distantes. Lelê ama o que vê. E você? Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo! E aí